A nossa aula de hoje é de geografia e o tema é serviços públicos no bairro e o que são serviços públicos e vamos falar também de água potável. Essa é a nossa rotina da nossa primeira aula. Faremos uma revisão dos conteúdos estudados da nossa penúltima aula, ainda da apostila segundo volume. Irei explicar sobre os serviços públicos no bairro. Faremos a explicação e a correção da apostila, páginas 3 e 4. No final temos uma história em quadrinhos e por último um desafio. Decifre o diagrama. Lembrando que essa atividade, essa revisão, perdão, é da penúltima aula de geografia. Geografia. Complete o mapa conceitual com palavras e ilustrações. Vamos lá. Quem quer ler esse primeiro retângulo? Lilás. Tem alguém que se candidata e quer ler, fazer a leitura? Eu. Pode ler, Gabriela. A quadra é contornada por ruas, o bairro é formado por conjunto de... E aí, pessoal? Vocês sabem a resposta? Quem já fez essa atividade? A quadra é contornada por ruas, o bairro é formado por um conjunto de... E aí? Quem fez? Um conjunto de... Quadras, né? Quando observamos um bairro, estamos vendo e sentindo seus... Atenção, essa atividade foi da penúltima aula, mas estamos revisando, ok? E aí? Qual palavrinha que eu vou completar nessa primeira linha? Elementos naturais. Olha aqui a imagem representando. E... E agora? Elementos o quê? Essa imagem representa elementos... Culturais. Isso aí. Muito bom. Obrigada, Isaac. Culturais. Então, ó. Um conjunto de elementos forma uma... E aí? Forma uma... Paisagem, não é isso? Ó, vamos completar com as letrinhas que estão faltando. De acordo com os elementos que predominam na paisagem de um bairro, movimento de pessoas e localização, podemos classificá-lo como... Então, vamos lá, ó. Aqui aparece pra vocês três tipos de bairros. Vamos lá. Um bairro que é composto por muitas casas. É um bairro o quê? É um bairro residencial, né? Cheio de residências, ó. Um bairro onde tem muitas indústrias. É um bairro o quê? Industrial. Isso. Muito bom, Isaac. É um bairro industrial. E um bairro onde tem muito comércio, lojas, padarias. É um bairro o quê? Comercial, não é isso? Comercial. Isso. Yasmin, você quer falar com a tia Camila? Não? Então tá. Vamos lá. Agora, ó, os bairros e as paisagens, em geral, podem sofrer transformações devido às ações da... E aí? E aí? Da natureza, não é isso? E ações do... Quem é que aparece aqui nessa imagem, cortando uma árvore? Um ser humano. Um ser humano. Isso. Ei, Vitor, você quer falar com a tia Camila? Vamos seguindo. Agora, alguém quer fazer alguma pergunta, desculpa, sobre esse conteúdo? Vamos lá. Agora, chegamos no nosso assunto de hoje. Serviços públicos. Esta apresentação que vocês acompanharão aí agora não está na apostila, ok? Então, fiquem atentos aí aos slides. Ó. Primeiro serviço. Maria Vitória, quer ler a legenda dessa foto? Quero. Então, leia pra gente, por favor. Consegue ver? Sim. Então, vamos lá. Educação para todos. Gratuita. Gratuita. Ô, tia. Ei. Dá pra usar aqui. Quando eu aperto aqui, fica aparecendo a camerazinha e o negócio aí fica na frente. Ah, então a tia Camila vai completar pra você, ok? Ó, educação para todos, gratuita e de qualidade. É um serviço público. Segunda imagem, ó. Outro serviço público. Quer ler, Ana Cecília? Ei, Ana, quer ler a legenda? Sim. Então, vamos lá. Saúde é um direito de todos. Por isso, o atendimento em hospitais é um serviço público. Muito bom. Vão pensando aí, hein? Lemos que a educação para todos deve ser um serviço gratuito. Ó, a saúde também. Vamos parar e pensar um pouquinho no nosso país. Será que todos têm acesso? A escola, a saúde de qualidade? Siga uma... Próxima imagem. Quem é que quer ler isso? Eu quero. Isaac, vamos lá, Isaac. Leia pra gente essa legenda. O transporte de qualidade e com segurança é um serviço público. Olha lá, ó. O transporte de qualidade e com segurança é um serviço público. Quer ler, Gabriel? Não? Isis, você quer ler? Alguém? Quer, Isis? Vamos lá. Leia pra gente essa legenda, Isis. Cadê, Isis? Tratar a água tornando a própria para o consumo é um serviço público. Isso, ó. Tratar a água tornando a própria para o consumo é um serviço público. Obrigada, Isis. Então, o que vocês acabaram de ver são os serviços públicos, hein? Vamos ver, descobrir quem deve oferecer esses serviços públicos para a população. Chegamos na apostila, ó. Então, agora acompanha aí. Apostila de Geografia, página 3. Quer ler, Isaac? O título do capítulo é Serviços Públicos no Bairro. Capítulo 4. Sim, eu quero ler. Então, vamos lá. Ó, este pedacinho aqui. Neste capítulo, você vai estudar sobre os serviços públicos necessários no bairro. Além disso, vai aprender a edificar os programas da comunidade em que vive e criar possíveis soluções. Olha, muito bom. Então, ó, o que Isaac acabou de ler, hein? Neste capítulo, você vai estudar sobre os serviços públicos necessários no bairro. Além disso, vai aprender a identificar os problemas da comunidade em que vive e criar possíveis soluções. Essa é a abertura do capítulo, ó. Está em slide separado, mas ainda está na página 3. Aqui, nesta imagem, aparecem alguns serviços públicos oferecidos à população. Quem quer listar um serviço público aqui para a tia Camila? Que aparece nessa imagem? Eu. Pode falar. O caminhão de lixo. Ah, coleta de lixo. Então, circulem aí, pessoal, ó. O coletor e o caminhão, ó. Vamos lá. É um tipo de serviço público. Circulem aí. Pode ser com lápis de escrever, com lápis de cor, como você preferir. O hospital também. Ah, muito bom, Ana Cecília. Ó, outro exemplo de serviço público, né? Então, circulem aí, ó. O hospital. E aquele policial trabalhando. O que é o carinho? Ah, qual é o nome dele, Zaga? Você sabe? Não, eu já vi. Eu acho que um, só que eu não sei. É o guarda de trânsito. Isso aí. Muito bom, André. Então, circulem ele também, ó. É um serviço oferecido à população. Ele está organizando o trânsito. Então, circulem aí. Podia. E a pracinha também. A pracinha? É. É, né? Pode circular também. Não é um tipo de serviço, né? É um lazer. Mas é oferecido à população. Gabriel, você quer falar com a tia Camila? Ei, Isabelle, pode falar. Aqui. Você pode explicar outra vez? Porque eu acabei de entrar na aula. Tudo bem. Sem problema nenhum. Vamos voltar só um pouquinho, ok? Ó. Tá. Abertura do capítulo 4 da sua apostila de geografia, página 3. Tá aí? Tá. Então, vamos lá, ó. Neste capítulo, você vai estudar sobre os serviços públicos necessários no bairro. Além disso, vai aprender a identificar os problemas da comunidade em que vive e criar possíveis soluções. Essa é a abertura do capítulo. Agora, ó. Tem uma imagem, Isabelle. Na página 3. E você vai circular os serviços públicos oferecidos à população, ó. O coletor e o caminhão de lixo. Circule aí, por favor. Tá. O hospital também, Isabelle? Uhum. E o guarda de trânsito, ó. Este aqui embaixo. O que? Ei. Saber que o poste é um trabalho... É uma iluminação artística pública. Ótimo, Vitor. Muito bom. Isso mesmo, ó, pessoal. O Vitor nos lembrou, ó. Iluminação é um exemplo de serviço público também. Então, circula em rio, ó. Os dois postes que aparecem nessa imagem. Muito obrigada, Vitor. Muito boa a colaboração. Conseguiu, Isabelle? Sim. Circulam todos? Sim. Então, ok. Vamos lá, pessoal. Agora, ó. Todos juntos. Apostila, página 4. Escreva o nome das figuras na direção indicada pelas setas. Elas representam lugares ou algum elemento que se refere aos serviços que você pode encontrar no seu bairro. Então, vamos lá? O primeiro aqui, ó, que o Vitor acabou de nos dar uma dica. Qual é? Este aqui? Qual é o serviço público? Iluminação. Iluminação. Então, completem aí, ó, com as letrinhas. Façam aí. Iluminação. E este aqui? Qual é o serviço público? Água. Hum, muito bom. Isso mesmo. Água. 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 E este aqui em cima? Qual é? O serviço público? Hospital. Hospital. Isso mesmo. Completem aí, ó. Muito bem. Isso, Emanuel. Hospital. Isso mesmo. É o serviço público. Ana, você quer falar com a Tia Camila? Ó, agora vamos completar. Praça. Pessoal, lembrando que a Tia Camila conversou com vocês semana passada. O aplicativo está em inglês, tá? Quem quiser falar com a Tia Camila, pode se manifestar. Vamos lá. E este aqui? Qual é? O serviço público? O serviço público. Escola. Muito bem. Então, completem aí com as letrinhas. Quem já fez, vai lembrando de fazer o C de certo, tá? E quem não fez, termina e depois dá o C de certo. E o último, ó, dessa atividade, qual é? Lixo. Isso mesmo. Lixo. Complete aí. Podemos seguir, segundo ano? Sim. Sim, Tia. Conseguiu, Isabelle? Fazer? Sim. E você, Maria Vitória? Sim. Conseguiu? Então, vamos seguindo, hein? Ó, agora diga aí. Letra A. Quer ler pra gente, Emanuel? A letra A? A perguntinha da letra A? Eu quero. Então, vai lá. Em sua opinião, essas imagens dizem respeito a quais serviços? Então, olha lá. Em sua opinião, essas imagens dizem respeito a quais serviços? Vamos lá, hein? Tia, eu fiz essa pergunta. Quer ler pra gente, Ana Cecília? A sua resposta? Ó, Maria Vitória. Perdão, a sua resposta? Sim. Vamos lá. E cheiro, professoras, médicos. Acabou? Não. Vamos lá. E o poste? Ele está oferecendo qual serviço? Iluminação. Hum, isso mesmo. Pronto? É sempre. Ei, Sofia, você quer falar? Quer ler a sua resposta? Eu acho que são serviços públicos. Ótimo, ótimo. Ótimo. Mas a pergunta, Sofia, quer saber quais são os serviços, tá? Então, complete aí, ó. A escola oferece educação, não é isso? O hospital, saúde. O caminhão de lixo, coleta pública de lixo. O poste, iluminação pública. A água, saneamento básico. E a praça, ó, lazer. Então, vocês têm que completar. Colocar o nome da imagem que apareceu na atividade. Qual é o serviço público oferecido? Tem problema de escrever diferente? Não, não tem não, Maria Vitória. Tem que colocar todos, ok? Tá. Não importa a ordem. Ana Cecília quer falar com a Tia Camila? Tia Camila. Gabriela, você fez essa atividade? Tá fazendo? Eu já fiz. Ah, ok. Você tá parecida com a da Tia Camila? Sim, Gabi? Já menos. Então, vamos lá, ó. Letra B, ok? Quem quer ler pra gente? A gente que ainda não leu. Quem quer ler a perguntinha da letra B? Eu. Pode ler. Eu. Por que esses serviços são importantes para os moradores de um bairro? E aí, André? Você já fez essa atividade? Você tá fazendo? Tô. Então, vamos lá, ó. Por que esses serviços são importantes para os moradores de um bairro? E aí? Tem alguém que quer responder? Por que esses serviços são importantes para os moradores de um bairro? Por que eles são essenciais? Hum, ótimo, Emanuel. Eu também fiz. Pode responder, Maria Vitória. Por que eles ajudam mais pessoas? Tá ótimo também a sua resposta. Lembrando do começo de frase com letra maiúscula e o sinal de pontuação no final da frase. Alguém mais? Eu quero, tia. Pode falar, Isaac. Esses serviços são úteis para o ser humano conviver com a Terra. Ótimo. Boa também. Muito bom. Então, vamos lá, ó. Tia Camila trouxe uma sugestão aqui. É pessoal, cada um tem que fazer a sua, né? Esses serviços são importantes porque facilitam as atividades. As atividades diárias dos moradores e contribuem para a qualidade de vida, ok? Quem respondeu aqui para a tia Camila, leu a sua resposta, pode deixar do jeito que escreveu. Combinado? Ana, você quer falar com a tia Camila? Ana Cecília? Não? Então, vamos lá. Letra C, hein? Esses serviços são realizados no bairro onde você mora? Aqui é pessoal. Você vai parar e analisar. No seu bairro tem um hospital ou um posto de saúde. O caminhão de lixo passa para fazer a coleta, para recolher o lixo. Tem iluminação. Isso aqui é pessoal. Você vai analisar o seu bairro e responder. Tem alguém que quer ler o que escreveu na letra C? Não? Então, vamos lá. Saindo da página 4, ó... Nós continuaremos na segunda aula, ok? Agora tem uma história em quadrinhos. Vamos lá? Ó... Não está na apostila. As atividades nós vamos continuar na segunda aula. Olhem aí, ó... Façam a leitura de imagem dessa história em quadrinhos. Faltando um S aqui na palavrinha quadrinhos. Ó... Observem aí. É uma história sem falas. Pessoal, vocês conseguem me ouvir? Já tá me ouvindo. Eu vou ter a atenção. Então, vamos lá. Ai, eu consegui. Oi, gente. Vocês me escutam? Sim. Sim? Sim. Vamos lá. Então, ó... Analisem aí essa história em quadrinhos. Pra podermos conversar. Reparem, ó... Que é uma história onde só aparecem imagens. Os personagens que aparecem, ó... Nessa história em quadrinhos. Não... Nessa história em quadrinhos não tem fala. Vocês me escutam, segundo ano? Não. Não tem bom. Nossa história em quadrinhos não tem a soma. Não tem 삶. Pô. Não temillah. Sim. 보i no. Vi пам lá. utiliser� transformer... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto